Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e CES de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV Pinega Categoria Suspense No mundo secreto da inteligência, uma instalação de defesa situada na Austrália e compartilhada com os Estados Unidos é responsável por espionagem. No entanto, nem sempre a situação entre a parceria dos países é agradável. Os agentes olham, escutam e tomam decisões de vida ou morte com consequências globais. Mas quem observa os observadores? Também temos uma trama de mistério, com a suspeita de que agentes de um dos lados está traindo a organização e passando informações para possíveis terroristas, ou pessoas interessadas em prejudicar algum dos países. Será que as decisões que cada um toma é realmente a mais acertada? E as consequências de tudo isso, onde irá recair? Há um espião entre eles. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!